Vossa Excelência trouxe uma médica que foi contra as vacinas, que usou uma prática já conhecida pelo movimento negro, que é o racismo científico, que a população negra era uma população inferior à população branca e agora traz esses mesmos argumentos para tentar descaracterizar a existência de pessoas trans e travestis. As falas podem ser muito sutis ao dizerem que estão tentando proteger a infância das crianças e dos adolescentes, o que é nobre e o que é extremamente importante, mas o que na verdade está colocado aqui é o preconceito, a desinformação, a mentira. Essa é mais uma tentativa de promoção do caos, da desinformação, da mentira, dessa frente antitrans que vem ganhando força não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um ódio irrestrito, fantasiado de preocupação. É uma violência contra um grupo que já é massacrado historicamente.